Jay Garcia Saturno, nosso primeiro ponto de contato com o verdadeiro poder sombrio e maligno do mundo. É difícil olhar pra One Piece e associar o mangá a medo? Naturalmente, sentimentos de aventura, esperança e alegria são os primeiros que inundam minha mente quando penso no meu querido mangazinho. Mas desde o capítulo 1094, quando eu penso no Gorosei e o que eles verdadeiramente representam, eu sinto medo. O último quadro do mangá foi completamente aterrorizante. O que é essa figura demoníaca? Qual o verdadeiro nível de poder dela? O que ela realmente representa? Por trás dos maiores mistérios, o terror infesta e se manifesta na mente humana. Talvez, nem mesmo quando Big Mom e o estalo de loucura comeu seus próprios irmãos de orfanato, tivemos que nos deparar com algo tão bizarro e grotesco. O capítulo 1094 foi uma aula linda sobre como tornar uma aventura algo verdadeiramente aterrador. E melhor ainda, eu lembro de sentir algo parecido no passado com o mangá. Durante o arco de Sabaori, ainda no pré-timeskip, pela primeira vez sentimos que os chapéus de palha não tinham mais escapatória. Não tinham mais escolha. O Almirante Kizaru era simplesmente poderoso demais para o nível que a tripulação se encontrava. E pior, depois de serem salvos pelo Rayleigh, Luffy se viu completamente incapaz de salvar seus amigos, que foram desaparecidos um a um por Bartolomeu Kuma. Certamente, aquela foi a maior derrota que o bando sofreu junto. E tivemos um momento muito duro, sozinhos com Luffy, em lágrimas, fraco, impotente. O personagem que conhecemos como um grande libertador, um símbolo de esperança, completamente abandonado pelo limite das suas próprias forças. Ainda assim, agora as coisas parecem mais assustadoras. Porque, de certa maneira, àquela altura nós sabíamos que não dava para derrotar o Almirante, ou mesmo enfrentar um personagem do calibre de Kuma. Mas, como toda boa história de terror, o perigo se esconde nas sombras. Nos limites dos nossos sentidos, a imaginação pode tomar formas que são feitas para nos aterrorizar. Mas nem mesmo o mais criativo fã de One Piece poderia imaginar a verdadeira aparência de Jay Garcia Saturno. Com uma barba selvagem, longa e volumosa, que se unia aos seus cabelos e tornava apenas seus olhos e nariz um semblante de humanidade. Que, somada a essa grotesca transformação, mais lembra um touro do que um humano. Dois chifres negros, afiados, altos e imponentes. Seis patas de aracnídeo, que se estendem por um abdômen grosso que nem um fusca, desembocando em garras finas e afiadas. Que certamente atravessariam o corpo de qualquer rival que se encontrar do lado errado do humor desse monstro. O grande cajado representa não só a sabedoria, como a eternidade do tempo de Saturno. Alguém que parece mais antigo que as eras, uma força absoluta. Arqueando em suas costas o símbolo da zona mitológica despertada. Já vista anteriormente em Luffy no modo Nika, Yamato na forma híbrida e também em Robilute em sua forma despertada. Mas o que realmente isso significa? Esse é o início de uma era de um verdadeiro medo em One Piece? Muitos falam que se não fosse pelo escuro da noite, nunca conseguiríamos notar o brilho do sol. Fala galera, Chapéus de Palha aqui. Eu sou o Dereck e hoje vamos discutir a centrada insana do Jay Garcia e Saturno. O que isso significa pra obra e como os Chapéus de Palha ainda podem conseguir salvar o Vegapunk e escapar desse que aparentemente é o novo maior terror do mundo de One Piece. Então, slap no like, se inscreve, dá sua moral pra gente. Eu fiz o gesto errado, mas tudo certo, vou continuar passando as reuniões aqui. E Alanzito, sem mais delongas, chama a vinheta. Por que eu digo que esse capítulo é diferente? Porque nós temos a Bonnie, né? Cabelo rosa, batonzinho que faz o contorno de uma boquinha. Pirata braba, a gente respeita. Tem esse poder super irado de mudar a idade dos alvos e a constituição das coisas. Fazendo uma maçaneta retroceder vários anos até virar pó. Legal, né? Fofo. Ela simplesmente dá um trauma psicológico nos adversários a ponto de eles acharem que morreram e perderem a vontade de lutar. Justamente pelo trauma. Experiência quase morte, né? EQM, é uma coisa da vida real que a psicologia estuda. E é uma parada bem séria até. Basicamente, ele se refere a um conjunto de sensações ou visões que remete ao alvo a sensação que a sua alma deixou o corpo. E lendo brevemente que ele está do Wikipedia, pessoas que passam por isso geralmente relatam um sentimento de paz interior. Além de... A sensação de flutuar acima do seu corpo físico. A impressão de estar em um segundo corpo, distinto do corpo físico. A percepção da presença de pessoas à sua volta. A visão de seres espirituais. Visão 360. A sensação de que o tempo passa mais rápido ou mais devagar. A ampliação de vários sentidos. E a sensação de viajar através de um túnel intensamente iluminado e fundo. Aquela, sabe? Não vá para o túnel e tal. Galera que tem EQM, às vezes vê um túnel branco e fala Tô indo e eu vou. E se teve um EQM e você não foi, né? Senão é uma experiência de... Né? De F só. Então assim, o que a Bonnie estava fazendo era induzir uma das experiências mais fortes e intensas que o cérebro humano consegue gerar. A ponto de paralisar completamente os alvos que só tentaram se esconder sentindo o pânico de ter vivido em suas mentes o que eles entendiam como o pós-vida ou o além. E o pior é que isso não tá nem perto de ser a parada mais pesada do capítulo. Ok, vamos falar do círculo de invocação. O 5, né? Claramente denota os Gorosei, né? Os 5 anciões, as 5 estrelas anciãs. E eu amo como o Oda não deixou muita dúvida. Aqui no ocidente, a gente tem uma visão muito maniqueísta, binária, dicotômica, enfim. Ou é bom ou é mal. É o diabo e é Deus. Mas na vida não é exatamente assim. E outras religiões também representam uma nuance maior em suas mitologias. Principalmente as politeístas, tipo o panteão nórdico, grego, egípcio ou até o hindu. Tendo mais deuses, é possível escapar um pouco desse embate mais simples. E representando diferentes papéis nos mitos, os confrontos ideológicos ficam mais complexos. Mas é justamente por isso o Oda escolheu um bicho que é inegavelmente ruim. O Ushione é definitivamente algo perto de um monstro maligno. E não um ser que faz algo que é percebido como ruim ou tem interpretações diferentes. Ele realmente tá muito mais próximo da definição do nosso imaginário do que seria um demônio. E essa é a graça da coisa, né? A ironia. Os cinco anciões, as estrelas celestes, os deuses do mundo de One Piece, né? Tão nobres, tão justos, tão virtuosos, em sua verdadeira forma, são demônios. E a graça também é que eles não precisavam ter essa forma demoníaca pra gente perceber eles como criaturas malignas. Afinal, o Jay Garcia Saturno é um dos caras que ordenou a aniquilação de Ohara, né? A morte de milhares de pessoas inocentes, até crianças e idosos. Então ele nem precisava tá vestindo a fantasia de carnaval necessariamente. E se os deus são inimigos naturais dos deuses, como disse Corazon, isso certamente é uma coisa boa em One Piece. Porque nesse mundo, os nossos deuses, na verdade, são demônios. E pra não deixar dúvida, deixa eu ler uma passagemzinha da Wikipédia sobre esse yokai. Normalmente eles têm a cabeça de um touro com chifres afiados e curvados pra cima. Presas cruéis e uma língua perversa. Eles cospem veneno e gostam de matar e comer humanos. Ok, belezura. Não é um bicho bacana. Não é um bicho bacana. Então do momento que se anuncia que ninguém pode sequer olhar para o Jay Garcia se não tiver no mínimo um ranking de Comodoro, eu já comecei a me arrepiar sabendo que eu tava presenciando algo histórico no mangá. E é legal que você tem alguns segundos de suspense, né? Pensando, cara, pera aí, o que vai acontecer se alguém olhar ali pro Jay Garcia? O que ele vai fazer? A resposta é imediata. Um curioso, sempre um curioso, bota a cara e tome. Ele é instantaneamente expurgado, caindo, morto e sem vida. Isso é bacana porque esse mito tem várias formas diferentes dependendo da região do Japão em que ele é originário. Combina perfeitamente esse momento, como o Lipe comentou no review. Na região de Wakayama, é dito que os viajantes que fazem contato com os olhos dessa criatura não conseguem mais desviar o olhar, observando até que as suas almas sejam sugadas dos seus corpos. E ainda nessa toada, qual é a primeira frase do nosso querido? Eu mal consigo me lembrar a última vez que eu vim para a superfície. Ué, pera aí, tu não tá lá no alto? Você não vive em Marijoa? Você não vive no castelo de Pangé? Num lugar no topo da redline, mais perto do céu, onde os deuses, os dragões celestiais habitam, né? Perto das formas divinas que eles verdadeiramente são? Pois é, claramente o Ura tá querendo fazer uma alusão ao submundo, que pra tantos povos durante a história da humanidade, é o lugar onde os mortos vão e, consequentemente, o lugar onde espíritos malignos e criaturas viz habitam pela eternidade. E aí eu quero comentar sobre a última página dupla também, antes de teorizar o que pode salvar os chapéus de páreo nesse momento. E dica, não vai ser o Sanjaço. Desculpa, Sanja. Olha o tamanho desse cara. Pra vocês terem noção, o Frank, no mangá, tem 2 metros e 25. Ele tá parecendo uma criancinha de 5 anos perto do Jay Garcia despertado. Certamente ele tem mais de 6 metros de altura e, provavelmente, a mesma coisa de largura contando suas pernas. É uma figura verdadeiramente grotesca. Adicionando ao contexto do Luffy tá fora de combate, nós só temos Frank, Bonnie, Atlas, Sanja e meio que o Vegapunk ali pra brigar. E julgando pela reação que ele teve com a Bonnie cravando a espada gigante no peito dele, eu acho que ele também não tá muito preocupado. O nível de poder parece estar muito acima do que os chapéus de palha conseguem enfrentar agora. Muita gente comentou que tá sentindo uma vibe Sanja versus do Flamingo e, realmente, não tem como. Seria muito bacana ver ele trocando uns golpes honestos, talvez até se sacrificando pra defender seus companheiros. Mas eu não consigo imaginar um mundo onde o nosso cozinheiro bateria de frente com esse monstrango demoníaco e seria bem. Mas eis que oda gênio. A gente não pode esquecer de dois personagens muito importantes. Os robozões. No capítulo 1092, vimos a armadura do reino antigo despertando, muito provavelmente por força da fruta de Nico. Nós também já trouxemos aqui em diferentes vídeos a teoria que a programação dessa armadura está reproduzida dentro da mente de Bartolomeu Kuma. Foi despertado pelo Luffy, que gritou Levanta robô pra armadura no capítulo 1066 e, consequentemente, levantou um robô, já que o próprio Kuma, no capítulo 1067, o capítulo seguinte, saiu dos cuidados de Drago e Vankov e partiu em disparada para a sua missão. Inicialmente, ele começou a atacar a Marijoa como supostamente teria feito armadura gigante 200 anos no passado. Mas depois da chegada do Akainu, ele, na verdade, escapou usando seus poderes da Nikiunikiunomi para algum destino desconhecido. Algumas pessoas teorizaram, e eu até fui contra na época, mas agora eu tô começando a enxergar isso, que ele, na verdade, não tava indo realmente pra Marijoa pra reproduzir a programação. Na verdade, ele tava indo pra Egghead e, como o Reino Camabaca é na primeira parte Grande Rota, a única maneira de você passar pro Novo Mundo é escalando a Headline que fica ali no meio. Então, dá pra ver quando ele tá voando, ele meio que bate diretamente na Headline. Não parece que ele pousa ou que ele tava planejando isso. Parece que ele tava cegamente seguindo uma programação além. Mas aí, depois, ele acaba atacando o Marijoa e reproduzindo o que a gente imaginava que armadura gigante faria 200 anos no passado. Mas e se ele tá seguindo duas programações diferentes? A original do robô da armadura e, agora, o comando de Luffy e o poder de Nika? O que eu tô querendo dizer é o seguinte. Quem vai salvar o chapéu de palha dessa situação não vai ser o Luffy, não vai ser o Zoro, infelizmente, também não vai ser o Sanjaço e não vai ser nem a Bonnie com essa ideia que eu adorei dela conseguir rejuvenescer o Luffy e negar os efeitos do Gear 5 pra ele poder voltar ao combate. Na verdade, me diz. Como é que você mata uma aranha em casa? Com uma bota gigante! E o que a gente tem ali? A bota gigante do robô! A armadura vai usar sua programação antiga para derrotar esse inimigo antigo. Muito provavelmente, Jay Garcia Saturno lutou na guerra contra o reino antigo, contra o reino ancestral. E é um inimigo clássico que essa civilização ultra-avançada tecnologicamente teria em seus dados como alguém de fácil identificação pro ataque. E quem chegaria também pra ajudar e salvar eles de mais uma vez seria o cara pai da Bonnie, o grande amigo do Vegapunk, alguém que mesmo tendo perdido completamente sua humanidade, ainda faz de tudo pra salvar e defender as pessoas que ama, como fez durante o Timeskip, protegendo o Talzen Sunny da marinha em Sabauri, o nosso querido Bartolomeu Kuma. Cara, essa acabou fazendo muito sentido porque tem esse apelo emocional, você tem o arco da Bonnie ali que acabou caindo de cabeça, literalmente, nas memórias do pai, entendendo o passado dele, identificando que seu verdadeiro inimigo são os Gorosei que roubaram a humanidade dele e não Vegapunk, que era também amigo de Kuma, era um parceiro de pesquisa dele e indiretamente amigo de Drago e afins, mas que na verdade tava refém ali porque ele nunca foi exatamente um parceiro do governo mundial, ele era muito mais um refém. E pra não perder no ânsia, um refém também da sua própria curiosidade e ambição como pesquisador. Mas, é isso. Por enquanto eu tô com essa ideia na cabeça, comenta aí o que vocês acham, provavelmente vai ter a resposta no próximo capítulo e eu vou tá lá pra discutir com vocês. Então, galera, deixa o like, se inscreve, esse foi o vídeo e... é isso, galera. Valeu! Pode palha secreto, tô na Alemanha, fiz um vídeo no meu Instagram pessoal, me segue lá no Instagram se quiser acompanhar, reciclando coisa, ou ir ganhando dinheiro, ou restituindo o dinheiro que já foi pago na nota fiscal. Nossa, eu não dou com as pessoas corrigindo tecnicalidade porque não entendem como é que faz vídeo na internet. Mas tudo bem, faz parte. É... O que mais? Ah, é, eu acordei na madrugada, quatro da manhã, né, eu pensei, que isso, o que que tá acontecendo, cara? Era o Abel. O Abel Ferreira me acordou porque o Piqueireste tinha feito gol, eu falei, que isso? Aí eu acompanhei lá e tal. Cara, não é bizarro o Boca Juniors chegar na final da Libertadores sem ter ganho um jogo? Sei lá. Eles ganharam tudo nos pênaltis, cara, isso é muito tosco, é ridículo até. Mas futebol tem dessas, vou torcer pro Flusão, que não role um maracanazo, eu sou Flamengo, mas minha mãe é Flus. E é isso, vai dar tudo certo, vai dar tudo certo. Fluminense em final de Libertadores, pode confiar. Então, valeu, gente.